A mãe de Larissa Manoela quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre as polêmicas em relação à administração dela ao patrimônio da filha. Em entrevista à Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, Silvana Taques revelou profunda tristeza e desolação com as acusações de Larissa Manoela. Ela disse que está preocupada com as atitudes recentes da filha e acredita que o único erro dela e do marido Gilberto Elias foi excesso de zelo em relação a Larissa Manoela. Silvana Taques disse ainda que sempre respeitou as escolhas da filha e não tomou nenhuma decisão sem o conhecimento ou mesmo consentimento dela. Ela ainda confirmou que era contra o noivado de Larissa com o ator André Luiz Frambat, mas disse ter deixado as escolhas totalmente nas mãos de Larissa. Silvana Taques e Gilberto Elias são acusados por Larissa Manoela de monopolizar o patrimônio dela avaliado em 18 milhões de reais, deixando a jovem atriz de 22 anos refém deles nas mínimas despesas pessoais. A notícia chamou a atenção da internet e virou assunto nesta semana. Mas e você, o que acha disso tudo? Curte nosso vídeo, comenta e compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de conteúdo novo.